Olá, uma excelente tarde para você. Vamos juntos, então, a partir de agora, em nosso JL. A CPI dos Atos do dia 8 de janeiro da CLDF recebeu Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Foram exibidos alguns vídeos e feitas perguntas pelos distritais ao oficial, que permaneceu em silêncio. Ele leu o mesmo pronunciamento que fez na CPMI do 8 de janeiro, no início dos trabalhos. Cid é investigado em inquérito da Polícia Federal, que apura se houve fraude em informações inseridas nos cartões de vacina de sua família e do ex-presidente da República. Além disso, a Justiça Federal apura trocas de mensagens de cunhugolpistas identificadas em seu celular, em perícia realizada pela PF. Vamos acompanhar alguns trechos da sessão. Pois a Polícia Federal identificou mensagens do próprio ex-presidente, Jair Bolsonaro, ordenando a um empresário para que ele espalhasse fake news sobre as urnas eletrônicas. Pergunta, o senhor também participou desse ato? Ou em algum outro momento foi responsável por divulgação de fake news? Vou permanecer em silêncio, deputado. O senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais militares próximos a ele fizeram pressão aos integrantes da cúpula das Forças Armadas para que eles aderissem aos seus planos golpistas e decretassem uma intervenção militar no Brasil? Com todo respeito a vossa silêncio, vou permanecer em silêncio. O senhor poderia nos explicar como se deu a participação do senhor e de seu pai nesse esquema criminoso da venda das joias? Permanei em silêncio, deputado.